Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à triste história de Jó. Veja que triste esse capítulo. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento, de além do deserto, deu-nos quatro cantos da casa e ela caiu sobre os mancebos. De sorte que morreram e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançando-se em terra, adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, você pode ver que nos mesmos momentos, no mesmo dia, Jó estava tranquilo, sossegado, quando veio um mensageiro, um funcionário dele e disse, Olha, os bois, os jumentos estavam todos juntos e vieram os ladrões e mataram os moços e roubaram todos os jumentos, todos os bois. E estando esse ainda falando, veio outro e trouxe uma má notícia. E antes que esse terminasse, veio outro trazendo mais má notícia. Caiu o fogo de Deus e consumiu todos. E só eu escapei. E antes que esse terminasse de dar uma má notícia, veio outro para dar a pior notícia a Jó. Os seus dez filhos morreram. Imagina a pessoa estar sentada, tranquila, a vida sossegada. Uma vida pacata e tranquila. E de repente chega essa onda de más notícias. Imagina você isso. Um homem que tinha uma vida super tranquila, muito rico, com muita paz. Da noite para o dia, ele perde tudo. E não satisfeito ainda, Satanás não ficou satisfeito. Fez com que Jó carregasse os dez filhos mortos. Aí você fica pensando, puxa, eu estou com tantos problemas que não consigo sair. É tanta desgraça num dia só. Eu recebi uma má notícia daqui, uma má notícia dali. As dívidas estão chegando, as cobranças chegam. Estou, fiquei desempregado ontem. Estou com problema de saúde, é tanta coisa para uma pessoa só. Mas isso aconteceu com Jó. E Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Para você vencer, meu amigo e minha amiga, você não deve atribuir a Deus as desgraças que te acontecem. Você tem que atribuir a Satanás. Porque era o Satanás que tirou tudo isso de Jó. Para que Jó atribuísse as desgraças a Deus. Para que Jó culpasse a Deus. Para que ele blasfemasse de Deus. Mas Jó não blasfemou. Pelo contrário, ele adorou a Deus. E ele diz, Nú saí do ventre da minha mãe. E nu eu tornarei para lá. Tudo que Deus me deu, Deus tirou. Simples assim. Mas Jó, ele estava com confiança que Deus poderia mudar a história dele. Porque ele sabia no Deus que ele acreditava. E assim está você, meu amigo. Não blasfema de Deus. Não blasfema da tua fé. Não murmura. Não critica Deus pela vida que você está vivendo nesse momento. Por pior que ela seja. Por mais complicado que você esteja vivendo agora. Não atribua a Deus isto. Porque ele é a única pessoa que pode te ajudar. Ele é o único ser que pode ajudar a você sair daí. E se você atribuir as culpas ao maior do universo. Se você atribuir as culpas a quem de fato pode te ajudar. Não haverá quem mais poderá te ajudar. Porque Deus é maior do que tudo e todos. E se você culpá-lo das suas desgraças. Não haverá quem poderá te ajudar. Então é melhor você ficar do lado desse Deus. É melhor você convidá-lo para te ajudar a sair dessa situação. Aí você vai virar o quadro da sua vida. Aí você vai virar a história da sua vida. Ok? Acompanhe o vídeo de amanhã. Que você poderá aprender mais ainda sobre a linda história de Jó. Ok? Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.